Muito bom dia, pode chegar que o Tudo Posso está entrando no ar, trazendo muita informação, muita diversão pra você nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mas pra começar o programa de hoje, eu peço licença às meninas aí de casa, o papo agora direto com os homens. Atenção, Clube do Bolinha, uma pergunta pra vocês. Durante este ano, nós já estamos em setembro, quantas vezes vocês, homens, foram ao médico? Isso por livre e espontânea vontade. Não pode mentir, hein? Eu sei que, diferente das mulheres, nós não fomos educados, né, lá desde a juventude, a procurar, no nosso caso, um urologista, as mulheres procuram um ginecologista. Nós, infelizmente, deixamos a nossa saúde gritar, né, nosso corpo pedir socorro e só dessa forma nós vamos buscar o tratamento ideal pras nossas doenças, pras nossas patologias. Mas é justamente sobre isso, sobre saúde do homem, que hoje nós vamos bater um papo com o médico urologista, doutor Paulo Egídio, tirar todas as dúvidas e é claro que eu quero que você, homem, preste atenção porque nós também precisamos nos cuidar. Maria Cândida, eu sei que você, mulher, se cuide muito bem. Bom dia! É, a gente tá acostumada, né, desde adolescente ir ao ginecologista mesmo e eu conheço muitos homens que falam o seguinte, eu não teria nem coragem de dar luz a uma criança, nunca eu conseguiria, vocês conseguem e a gente não. Mas não é bem assim, né, se vocês tivessem que fazer, vocês fariam também. Agora vamos falar de arquitetura, de design de interiores. Se a estrutura da casa é feita de cimento, tijolos e ferragens, a harmonia das casas são as cores, não é? Afinal, elas são responsáveis por dar emoção ao ambiente, estimular sentimentos e dar personalidade à decoração. A designer de interiores, Débora Brandão, está no programa para falar sobre harmonização de ambientes com o uso de cores. Vocês prestem atenção nesse ambiente aqui, olha aqui, estão vendo? Vamos abrir a câmera. Prestem atenção nesse ambiente que nós vamos transformar isso aqui em algo muito mais florido, colorido, bonito e que vai te fazer bem. Isso chama crombo-decoração. E olha, hoje, quarta-feira, Maria Cândida, é dia de nós sabermos também o que está acontecendo no mundo dos famosos, das celebridades. Quem vem contar as novidades pra gente é o jornalista Márcio Augusto. E na culinária, olha só, a Ioiô está de volta com a gente. A Ioiô é fantástica. Vai fazer a festa aqui na cozinha ao lado da Maria Cândida. E hoje nós teremos um pavê bicolor. É saboroso. Olha aí o prato, a sobremesa deliciosa que a Ioiô vai preparar pra gente nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, aqui no Tudo Posso. E agora é hora de ficarmos bem informados. Já estamos aqui com as notícias dos dias chegando. A gente começa sempre com a nossa previsão do tempo. Ontem, muita gente festejando a chuva. Maria Cândida, sentiu um arzinho gostoso essa noite, dormindo com chuva aqui em São Paulo, aqui na capital? É verdade, mas a gente precisa de mais chuva, né, Rafa? Infelizmente não choveu o suficiente. Mas em outros lugares, acho que do Brasil está chovendo mais, né? Está chovendo. A quarta-feira o tempo continua instável em boa parte do país. Na região norte, há previsão de chuva a qualquer hora do dia. Na região nordeste, chuva à tarde também em algumas regiões. Na região centro-oeste, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. No sudeste, uma frente fria. A frente fria chegou pra gente aqui, né? A gente sente essa mudança climática, essa oscilação, parece uma gangorra, né? Um sobe e desce. Chuva também a qualquer hora do dia na região sudeste, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O problema é que essa chuva muitas vezes chega de forma intensa, forte, como aconteceu ontem no sul do país. E aí acaba castigando, trazendo tragédias também pra população. Na região sul, a frente fria provoca também chuva a qualquer hora do dia, nesta quarta-feira. Agora, falando de cidade em cidade, a gente começa no mapa com Curitiba. Curitiba tem hoje mínima de 16 graus, máxima de 21, dia chuvoso também. Em Salvador, mínima de 21 graus, máxima de 29, sol com algumas nuvens em Salvador. Em Floripa, mínima de 17 graus, máxima de 27, sol com muitas nuvens durante o dia. Aqui na capital, a temperatura vai oscilar entre 18 e 28 graus, sol com muitas nuvens à tarde e com pancadas de chuva à noite. Lá no interior de São Paulo, Araraquara, 21 graus e anínima, 32 graus a máxima, sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. E pra fechar, nós temos Limeira, mínima de 20 graus, máxima de 30, sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos nublados também, chuva a qualquer hora do dia pra cidade de Limeira. E por causa da expectativa frustrada de chuva, o período de estiagem em Campinas foi ampliado, isso até o mês de outubro. Um decreto publicado pela Prefeitura, na prática, permite que a Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento, a Sanasa, continue a restringir o uso de água, olha só, em população de Campinas, pra lavar calçadas, carros e veículos, sob pena de multa. E apesar da crise hídrica, por enquanto, não haverá racionamento. Com essa nova ampliação, os cerca de 250 fiscais da Sanasa mantêm o trabalho de notificar os casos de desperdício de água. E segundo a empresa de abastecimento, de 5 de fevereiro até o último dia 29 de agosto, foram registradas cerca de 6.440 denúncias, com 72 notificações e, pra minha surpresa, nenhuma multa. O que acontece nessa época, nesses dias, assim, tem chovido sim, mas não na quantidade necessária, como a própria Maria Cândida apontou. Mas o que acontece é que choveu, as pessoas simplesmente acham que precisam lavar o quintal, lavar o carro, só porque caiu uma chuvinha. E isso somente não basta, né, Maria Cândida? É verdade, claro. Lavar o carro toda semana. Todo mundo tá lavando o carro cada duas, três semanas, né? A calçada, ficar com a mangueira, aí não dá, né, pessoal? Todo mundo tem que fazer um esforço pras coisas darem certo nesse caso. Sim, meu carro não vê água há mais de semanas, pelo menos quatro, cinco semanas que não vê água. O pior é que você não tem criança dentro do carro. Agora, quem tem criança dentro do carro é bolagem que espalha, um monte de coisa que espalha, você tem sorte. É, mas eu também faço a minha baguncinha lá. E uma pesquisa inédita realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito mostrou que 94% dos idosos contribuem com a despesa da casa. O levantamento foi feito com pessoas acima de 60 anos nas 27 capitais brasileiras. E a importância da terceira idade na família é muito maior. E é tanta que 54% dos idosos afirmam ser os principais responsáveis financeiros da residência. Esse índice, para nossa surpresa, é maior ainda entre os escolarizados que fizeram faculdade ou até mesmo pós-graduação, onde o percentual chega a 66%. E tem mais, hein? O número de idosos na faculdade está crescendo, cresce 40% segundo o Ministério da Educação. E os dados mostram ainda que a maioria dos entrevistados considera os 63 anos como o marco para a entrada na terceira idade. Nós vamos ver agora uma reportagem que mostra o amor entre pais e filhos. E essa situação acontece na China, entre famílias de baixa renda. Os pais, para acompanhar os calouros que entram na universidade, logo no primeiro dia de aula, acabam dormindo no chão da universidade. Vamos ver. O ginásio da universidade, dessa vez, não está lotado de alunos, mas sim dos pais deles. Com o início do ano letivo, na China, muitos jovens deixam suas casas para se tornarem calouros nas faculdades. Se de um lado a ansiedade é grande, do outro, a preocupação faz com que muitos pais decidam acompanhar seus filhos durante os primeiros dias de aula. Com isso, muitas escolas estão permitindo que familiares de alunos fiquem hospedados ali mesmo. Nesta universidade, no nordeste da China, mais de 400 pessoas receberam colchonetes para dormir no campus. A iniciativa dessas escolas tem sido elogiada nas redes sociais. Muitos desses pais são de classes econômicas mais baixas e não teriam condições de arcar com hospedagem nas cidades, já que a maioria ainda tem que se preocupar com os custos da educação dos filhos. Amor entre pais e filhos é realmente algo completamente incondicional. Lá em casa, Maria Cândida, meus pais não me acompanharam na universidade, mas eu sei que muitas vezes, durante a adolescência, os pais não dormiam, meus pais não dormiam enquanto a gente não chegava em casa. Parece uma reprodução daquela música Trem das Onze, né? Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. E é engraçado que às vezes eu chegava mais tarde, uma hora mais tarde, uma hora e meia mais tarde do que devia, e minha mãe estava lá, estava tudo escuro, e minha mãe sentada no sofá. Maria Cândida, olha a hora! Eu levava um susto, porque estava tudo escuro, de repente vinha aquela pessoa na minha frente, eu falei, meu Deus do céu, daí eu ia assim na pontinha do pé, mas não adiantava, ela sempre estava esperando. Maria Cândida, eu vim para a sala agora porque eu sei que vocês vão mudar completamente esse ambiente, é isso que vai acontecer daqui a pouquinho? É, nós e a Débora Brandão, que é designer de interiores. Você já ouviu falar em cromo decoração? Cromo decoração não, para mim é novidade. Cromo cores, decoração, decoração. Então, junto a essas duas palavras, a gente vai harmonizar o ambiente com cores e outros tipos de formas. A Débora vai trazer algumas coisas para a gente. E isso daqui a pouquinho, no próximo bloco.